Música Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje vamos contar a história de um personagem do anime Naruto Que ele tem aí o ponto principal, é isso mesmo Um personagem que ele é realmente galera incrível Que é Kabuto, é isso mesmo Vamos estar falando hoje a história do Kabuto, tudo sobre o Kabuto Galera se eu não conseguir terminar aí nesse vídeo eu vou estar fazendo aí um segundo vídeo Terminando para não ficar um vídeo longo e chato Porque galera eu separei aqui e a história do bichinho é longa e é perfeita, perfeita Eu sei que todos aí vocês vão gostar da história dele, beleza? Então galera antes de mais nada deixa aí seu likezão Se inscreva aí no canal do Bucky, você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd Para não estar perdendo mais nenhuma novidade, beleza? Então bora começar Então vamos lá galera, vamos começar Kabuto Yakutic Cresceu como uma criança órfã de guerra Ele foi levado para Konoha Mas em troca, ele foi pressionado para começar a espiar para a aldeia pela raiz As muitas identidades que ele teve que assumir o deixou inseguro de quem ele realmente era Isso o deixou sustentível à influência de Orochimaru Levando-o a se tornar seu braço direito Anos mais tarde, depois que Orochimaru é aparentemente morto Kabuto usa os muitos talentos que ele ganhou no âmbito deste último para forjar por conta própria Mas mais tarde, ele é finalmente capaz de definir o seu próprio lugar no mundo Personalidade Quando criança, devido a amnésia que ele sofreu Kabuto era um pouco tímido Quieto e um indivíduo educado que não sabia quem ele era Ou seu lugar no mundo Quando a freira o leva e lhe dá seus óculos Para ele poder enxergar Ele ficou muito grato por isso Derramando lágrimas de agradecimento Por isso mostrando que ele era bastante sensível quando criança Como resultado de sua criação por Danzo Servindo como um agente disfarçado em outros países Antes de ser traído A lealdade de Kabuto é difícil de discernir Embora ele geralmente obedeça as ordens de Orochimaru Ao ponto de salvar a sua vida Kabuto ocasionalmente age contra ele Ajudando os inimigos de seu mestre Mesmo nesses casos Admitindo não conhecer verdadeiramente o que ele está pensando E comenta ter uma personalidade desagradável Orochimaru, no entanto Tem uma grande confiança na lealdade de Kabuto E muitas vezes ri com a perspectiva De que Kabuto possa traí-lo Apesar de seus objetivos poucos claros Kabuto parece se contentar em seguir Orochimaru Usando esta aliança para fazer pedidos de corpos específicos Para aumentar o seu conhecimento No entanto A verdadeira lealdade de Kabuto É mais para si mesmo A qual ele esconde devido a seus muitos comentários E ações conflitantes Apesar disso Kabuto mostra uma visão clara de respeito Aos que ele vê com um grande status Como Tsunade E expressa emoção em testar suas habilidades Isso faz com que ele considere Shinobi que não ganharam uma reputação elevada e famosa Como fracos ridicularizando Naruto Uzumaki Antes de ganhar uma fixação peculiar a ele Após a sua derrota para o menino Kabuto também detesta a grosseria Visto por suas fraquezas Advertências para Sasuke Uchiha Tratar Orochimaru com respeito Em uma batalha Kabuto costuma usar as fraquezas e fobias De seus adversários contra eles Isso se reflete na 4ª Guerra Mundial Ninja Com Kabuto reencarnando livremente as pessoas Tanto para combate Como para guerra psicológica Apesar de sua personalidade bastante fria Sádica e manipuladora Kabuto é educado E tem um senso de humor sarcástico Kabuto vive com conflitos interiores Derivados de sua insegurança Sobre sua identidade Durante a maior parte de sua vida E Kabuto se define Na melhor das hipóteses Como um ser tímido Bem como um introvertido E preferindo lugares isolados Mas no momento em que ele fundia As células de Orochimaru em seu corpo Inspirado pela determinação de Naruto Kabuto agora sente que pode fazer O que quiser agora Como ele não precisa mais ser leal Para as pessoas ou aldeia que o criaram Detestando o fato De que ele tinha sido criado Por seus inimigos Por causa de sua longa história De não ter uma verdadeira identidade Kabuto ficou perdido Acreditando que ele não tinha nenhum lugar no mundo Sem saber que sua verdadeira casa Era o orfanato de Konoha E apesar do seu começo difícil Seu irmão adotivo Urishi Continuava a esperar Ansiosamente o retorno de Kabuto Como o tal Kabuto Tentou encontrar seu caminho Imitando alguém que admirava Orochimaru Assim como as crianças fazem Para com que as pessoas A quais admiram Até que eles sejam capazes De pensar por conta própria No entanto Kabuto Nunca se tornou capaz De pensar por conta própria E como resultado Sua mentalidade Tornou-se um clone De Orochimaru Tanto que ele perdeu o controle De sua identidade original Kabuto também tem mostrado interesse Em realizar os objetivos De Orochimaru Afim de promover o seu sonho De estabelecer Sua própria identidade Este ato faz com que ele Seja muito arrogante Com relação a seu próprio poder Pois acredita ser quase igual Ao sábio dos seis caminhos Perfeito e imbatível No entanto Como Orochimaru Kabuto precisa do Sharingan De Sasuke Para atingir esse objetivo Ele é aparentemente disposto A fazer um grande esforço Para consegui-lo Chantageando Obito Para formarem uma aliança Deixando um rastro de cadáveres Para permitir que Anko Mitarashi E sua equipe O seguisse Até o cemitério Das montanhas Além disso Kabuto estava bem ciente Da identidade de Obito Antes do Uchiha Se desmascarado Durante a quarta guerra mundial Ninja Mas manteve o seu segredo Desde que ele pudesse Usá-lo Para seu próprio Ganho pessoal Essas ações Não só servem Para que as duas facções opostas Prejudiquem um ao outro Durante a guerra Como suspeita Obito Mas também para Kabuto Aumentar seu poder Por meio do Chakra de Anko Kabuto também Admitiu interesse em Jetsu Sendo prometido Um de seus irmãos clones Como compensação Por seus serviços No geral Kabuto se compara Com Itachi e Uchiha Ambos serviram a Konoha Nas sombras Mas foram condenados Ao ostracismo Pela aldeia Em troca E afirma Que por causa disso Ele entende Sasuke Mais do que ninguém No entanto Depois de perceber Que ele está preso Dentro de sua própria mente Em um ciclo infinito E suas maquinações Não deram certo Ele tenta justificar Suas ações Afirmando que ele queria Alguém para afirmar E reconhecer Sua existência E finalmente A experiência De Kabuto Subpoder Do Izanami O fez Abandonar Seu desejo De poder E reconhecer Seu próprio erro Em tentar Ser quem não é Kabuto Alega Que ele e Obito Foram perdidos No mundo E agora estão Desejando Corrigirem Esses erros Após encontrar Um lugar Ao qual eles pertencem Desejando agora Simplesmente Voltar Para sua casa De infância No orfanato Kabuto Está determinado Em corrigir Seus erros E herdou O desejo De Itachi Em proteger Sasuke Anos mais tarde Kabuto Continuou seu caminho Para a redenção E tornou-se Muito mais suave E gentil Ele também Aprendeu a amar Ajudando as pessoas Especialmente As crianças Para ajudá-las A crescer E amadurecerem Para ser boas pessoas Ele também Parece ter o hábito De estar constantemente Em modo sábio Presumivelmente Para que ele possa Sentir qualquer um Que chega perto Do orfanato Para melhor Ajudá-lo Em suas funções De mantê-lo seguro Então galera O vídeo de hoje Foi esse A parte 1 Da história De Kabuto Ainda tem mais galera Eu vou continuar No próximo vídeo Primeiro vai ser A aparência dele Que é do começo Do anime Até o momento Beleza E é muita coisa Galera Só da parte Que eu vou estar Falando aí Do título De aparência É muita coisa Então se vocês gostam De Naruto Naruto Shippuden E até mesmo Boruto Deixa aí galera Seu likezão E se inscreve No canal do Bucky Vai estar me ajudando A meta de likes Galera Para esse vídeo É de 100 likes Galera É de 100 likes Então deixa o like Para eu estar postando O próximo vídeo E assim Sucessivamente Até terminar A história aí Do ninja Kabuto Beleza Então como vocês Já sabem Um abraço Do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau E tchau E tchau